Cerca de 200 idosos das Instituições de Solidariedade Social de Bragança viveram o espírito da quadra Natalícia. Dança, teatro e representação do Presépio Vivo foram algumas das atividades que envolveram os idosos na magia do Natal. A senhora está a gostar deste dia? Muito, muito. É muito lindo. É um dia espetacular. Muito lindo para as nossas vidas. Fica na memória, fica na recordação. É espetacular. Na ceia da Carolina, dos Santos Mártires. E gostou de participar? Gostei, gostei. Já tenho participado mais vezes. O que é eu? Não estou lá, só vou lá. A iniciativa foi organizada pela Junta de Freguesia da SEM em colaboração com as várias IPSS. O objetivo é proporcionar aos idosos um dia repleto de alegria e fraternidade. Uma sala de palmas para as instituições de solidariedade social. Isto é uma alzaífama, como podem imaginar, porque tem que ensaiar, tem que trabalhar. E esse tipo também é um motivo de orgulho para nós, porque provocamos e mantemos a autoestima do nosso idoso. Exatamente esse é que é o nosso objetivo. O espírito natalício é envolver os idosos de Bragaça.